Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu vê essa arte exalando Jacaré brudou no pano Mas é o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê Ivano? A quem pensou que meu fim era próxima Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê, perde a classe, perde a sua Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoado E eu me sinto abençoado Oh, 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 oh E eu me sinto abençoado Red Vivendo na melhor fase Pique L7 maneiro Hoje nó tá de naifa PP Toa Uaugê Ela quer minha vibe Papai rei da Nike Randão no pulso ouvido MD Lascu no Rua amanhã Tem baile até meio dia Desce copão Isque Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crê Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro A fé em dobro Red pose 2G no mic Hoje é fácil elas querem fight Mas na fase ruim Quem te ajudou Tô pela menor Boticão do PP J com Little Hair Abençoado por Deus Eu te narrego atualizado Hoje elas querem tá do lado No peito maciço pesado No garimpo do hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de parco Nada mal em Main Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Oh E eu me sinto abençoado Oh Oh Tchau, tchau.